E o lutador Renato Moicano resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa enviando um recado para o Macron E ele disse tudo, sem papas na língua E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia Sem mais delongas pessoal, vamos ver o que ele falou aí Isso eu não vou admitir Paris, e eu só tenho uma coisa para dizer As pessoas de França não serve, mas o governo de França é fucking horrendoso A França de Revolução de 789 tenta de errar a Deus do mapa Mas veja o que? Jesus Cristo é vivo hoje mais hoje do que nunca Quem você quer next? Fuck Macron, fuck all globalists Fuck all these motherfuckers globalists They try To push a power in Paris And I just have one thing to say Isso eu não vou admitir Então ele mandou o seu recado Desabafou E disse tudo o que pensa Que que você achou disso tudo pé de pano? Ele não tem papas na língua Sim pé de pano, não tem papas na língua Você tem razão Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários se quer saber Curta e comece este vídeo para mais pessoas ficarem sabendo Muito obrigado e até o próximo vídeo Cabo Tchau Tchau Tchau